No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo, mais notícias sobre o Cavani, muitas pessoas estavam esperando que o Cavani fosse chegar ontem, na segunda-feira, fizeram um mutirão no Twitter, botando o hashtag Cavani no Grêmio, todo mundo esperando por ele, tudo mais, tem muitos vídeos aqui no canal, você pode conferir, se inscreve aí embaixo, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada. Então vamos para a próxima notícia agora sobre o Cavani, que é o seguinte galera, confirmado, ele está na França e aguarda a Juventus para decidir entre Liga dos Campeões e Libertadores da América, é isso mesmo, Cavani vai ter uma reunião agora, empresário, com o clube, para ver o destino dele, se vai acertar algo com a Juventus ou não. A Juventus que precisa, está em busca de um centroavante aí para o seu time, estava aí entre o Soares e o Cavani, parece que está quase próximo de um acerto aí com o Cavani, então a gente vai ter que aguardar aí alguns momentos, de repente, não digo hoje de fato, porque a Liga dos Campeões pode ser, para o Cavani jogar na Juventus, até dia 5 de outubro para ser registrado na Liga dos Campeões, então essa é a ideia da Juventus, ter um centroavante até o início da Liga dos Campeões, beleza? Então a notícia é o seguinte, lá do site da Zero Hora, tem fonte, Zero Hora Gaúcha ZH, beleza? Então o atacante segue na França e aguarda a definição do seu futuro, no momento, o Uruguaio está na sua casa em Neville-sur-Sienne, nos arredores de Paris, mesmo com o final do contrato com o PSG, ele mantém o imóvel desde 2013, quando chegou para a primeira das sete temporadas pela equipe francesa. Na primeira parte das férias, Cavani ficou na sua fazenda em Salto, no Uruguai, por lá manteve uma rotina forte de treinos físicos, o embarque para a França teve um motivo, o atleta viajou para sua base porque finalmente chegou o momento de definir se ficará na Europa ou não. A situação é a seguinte, após recusar a proposta do Benfica e também do Atlético de Madrid, Cavani tem uma possibilidade de acertar com a Juventus, para formar dupla de ataque com o Cristiano Ronaldo, em um projeto que lhe agrada. O objetivo da Juventus é contratar um grande atacante para essa temporada. O clube italiano está entre os dois, como eu falei anteriormente, né? Soares e também o Cavani. A questão é que as duas últimas vagas de estrangeiros foram ocupadas por Arthur e McKinney. Soares está de saída do Barcelona, que aceitaria a liberação sem criar empecilhos. O problema é que o jogador ainda não tem o passaporte europeu e o processo está em andamento e a situação poderá se resolver nos próximos dias. E é que entra a possibilidade do Cavani jogar. Ele já tem o passaporte europeu e gostaria de voltar ao futebol italiano, onde atuou por sete temporadas também, entre Palermo e Nápoles. O certo é que a Juventus vai contratar um dos dois, vai ser o Soares ou vai ser o Cavani. Cavani já está na Europa, lembrando disso. Já está na Europa e tem o passaporte europeu. E o prazo das inscrições da Liga dos Campeões termina dia 5 de outubro, como eu também falei anteriormente. E esta situação ainda deve demorar mais alguns dias para se definir. Se o acordo com a Juventus não ocorrer, existe uma grande possibilidade do Uruguai voltar para a América do Sul. Ele já definiu que não jogará em qualquer clube europeu e não descartou o retorno para jogar a Libertadores, o que é um desejo particular. Se a escolha for pela volta, certamente o Grêmio apresentará uma oferta, ainda durante o mês de setembro. Esta novela terminará. É o que diz aí a gaúcha ZH. A direção tricolor sabe qual é o custo dessa operação e Cavani sabe que, para jogar aqui, precisará reduzir muito o seu salário. Então, galera, vocês muitos aí falam, cara, não tem como ele vir, o valor é muito alto. Mas ninguém está pensando na situação de ele tentar reduzir o salário, mano. É um preço, de repente, que ele vai pagar por querer realizar um sonho de jogar uma Libertadores, tentar ganhar uma Libertadores, estar perto da família e tudo mais. E também pode entrar a questão de investidores aí na jogada. Não tem nada ainda oficializado que vai ter investidores ou coisa do tipo. Mas pelo rebuliz todo, pelo todo esse alvoroço, toda essa mídia. Mano, mundialmente, cara, mundialmente já está sendo noticiado isso. Então, mano, para aparecer um investidor, para colocar o Cavani no Grêmio, não te duvido nada. E outra, que só pelo Cavani ter esse burburinho dele estar vindo para o Grêmio, muitas pessoas, muitas torcidas, já estão, além de já ter conhecido antes, já estão conhecendo ainda mais. Estão pesquisando sobre o Grêmio. O Grêmio está entrando num outro patamar, entendeu? O tal, tipo, muita gente está entrando, pesquisando, indo a fundo, conhecendo o Grêmio. Porque, cara, é o Cavani, tá ligado? Por mais que não seja um Neymar, um Cristiano Ronaldo, é o Cavani. É um jogador de referência na Europa. Então, ele está tendo todo esse alarde, porque grandes veículos de imprensa estão noticiando a volta do jogador aí para a América do Sul, né? A terra dele. Então, galera, não vamos deixar essa esperança morrer. Vamos continuar aí com a hashtag Cavani no Grêmio. Porque, cara, se a gente fizer muito barulho, quem sabe ele vem, mano? Quem sabe, quem sabe o Grêmio já não está planejando. Quem sabe, antes o Grêmio nem tinha planejado nada. A gente fez todo esse alvoroço só por causa do argentino. Mas, quem sabe, agora o Grêmio começou a pensar na possibilidade de querer o atacante. Querer e, de repente, fazer uma proposta, ou algum investidor, como eu falei, aparecer. Mano, eu não duvido de mais nada. Sério, eu não duvido. Se vocês não duvidam, comentem aí também. Beleza? E, galera, também outra coisa que estão falando é que o Grêmio pode estar vendendo o PP justamente já para ter mais uma grana para investir no Cavani. Cara, tem muitos boatos e muita especulação. A gente vai continuar vendo isso aí. Acredito que hoje, de repente, vai se definir alguma coisa com a Juventus. Se vai ou não vai para a Juventus. Porque vai ter essa reunião hoje. Então, a gente vai ficar ligado aqui. Fechou? Manos, já falei para vocês. Se inscreve no canal. Vamos que vamos. Rumo aos 200 mil inscritos, galera. Vamos que vamos. Rumo aos 200 mil inscritos. Se a gente chegar nos 200 mil inscritos, provavelmente eu faço um sorteio aqui de uma camisa do Grêmio. E se o Cavani vier, vai ter ainda a personalização escrito Cavani. Beleza? Então, se inscreve para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Ativa o sininho. E não esquece de me seguir lá no Instagram. Mano, pode me chamar, trocar uma ideia. Responder story e tudo mais. Que eu tento responder o máximo possível. E no Twitter lá também eu estou começando a postar bastante coisa por lá. E retweetar coisas de notícias e tudo mais. Relacionado ao futebol. Beleza? No tag fut lá no Twitter. Valeu, galera. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um abraço. É nóis. Falou. Ah, mano. Também esqueci de falar uma coisa para vocês, cara. Também esqueci de falar uma coisa para vocês. Assistam o vídeo anterior. Porque tem duas coisas que aconteceram ontem, nessa madrugada. Que pode ser gente que não viu ainda. Que são mais possibilidades. Que pode ser que o Cavani já tenha uma conversa com o Grêmio aqui. Beleza? Vai ter o vídeo aí no card. Então clica ali. Que é o vídeo do Cavani respondendo aí uma página muito famosa. E também o empresário dele falando sobre a vinda dele aí para a América do Sul. Fechou? Então é isso aí. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. É nóis, gurizada. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí